A CIDADE NO BRASIL Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Chega mais, pessoal. Grande chove vai começar. Tantos dias olhando das janelas Tantos anos presa sem saber Tanto tempo nunca percebendo Como tentei não ver Mas aqui a luz das estrelas É menina? Menina! Menina! É que consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você Virgem... Uma menina cresceu Tantos dias sonhando acordado Tantos dias sonhando acordado Tantos anos vivendo a vida em vão Tanto tempo nunca enxergando as coisas O jeito que são É ela aqui a luz das estrelas Com ela aqui Vejo quem eu sou Ela aqui Me faz sentir Que eu sei pra onde vou Ela é linda! Vejo enfim a luz brilhar Já passou um nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você A luz Eu vou te mostrar uma coisa Que eu nunca mostrei pra outra pessoa Eu brinde pra parede E a chuva forte E a vida é bom Cada dia se a chuva O sol está surgindo A desilinha Se vindo pra parede Canta E a chuva E a chuva E a dia Já Já Vai E a chuva O sol O sol O sol E a chuva Ah, eles querem ser bom, né? Que duvel é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não And stay on, now I'm falling for you Minha, sua falta de carinho, seu lima com o que aceitou Agora, Duda! Eu quero seu amor, eu quero ser o seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher Agora é a sua parte Não deixe apagar Eu vou te dar meu coração 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 Você sempre, sempre e sempre Tchau, tchau.